A ciência está revolucionando o tratamento de algumas doenças de animais com uma tecnologia relativamente nova no Brasil, as células-tronco. Doses aplicadas em cavalos são produzidas a partir da extração de pequenas amostras de gorduras, coletadas durante o processo de castração dos animais. O material é levado para o laboratório, onde é feito o isolamento e multiplicação das células-tronco. Esta unidade, que fica no interior de São Paulo, tem sido referência na produção da tecnologia. Com um dos mais altos níveis de segurança e limpeza no país, o laboratório tem distribuído mais de 2 mil doses ao ano. O que a biotecnologia conseguiu fazer? Ela conseguiu identificar essas células que naturalmente fazem esse reparo. A gente, então, isola essas células, multiplica essas células, para que a gente consiga, então, dessa forma, potencializar uma ação que o próprio organismo já faz. Os veterinários da Ípica Paulista decidiram apostar nessa solução há pouco mais de 6 meses. Os resultados obtidos até agora são animadores, dando esperança de cura a grandes atletas, como é o caso do aeróbic, um cavalo de volteio usado para provas em que os atletas fazem pirueta em cima do animal. Os dados de pesquisa e tratamentos na medicina veterinária, com esse período de uma década, é relativamente nova, mas os resultados são muito promissores e a técnica está cada vez mais sendo difundida. Depois de serem injetadas no animal, as células são atraídas por um mecanismo interno do organismo, agindo diretamente na parte com a enfermidade, regenerando tecidos e órgãos. Esses animais de esporte, sem dúvida, vão ter a vida útil no esporte prolongado, porque eles estavam com ela interrompida por algum motivo, e com a reparação do dano, a reparação da lesão e com esse tipo de tratamento, eles vão ter, sem dúvida, mais tempo de utilização e um conforto. O tratamento tem sido eficiente para tendinites, fraturas, feridas, lesões neurológicas e até oftalmológicas. A próxima parada do Tecnologia no Campo pode ser na sua fazenda. Se você usa alguma tecnologia diferente na propriedade, conte para nós, a sua história pode virar notícia na Globo Rural. A Chevrolet fez seu carro mais ligado às tradições, evoluir. É a nossa maneira de recompensar quem também não para de evoluir. E de buscar novos caminhos. Nova Chevrolet S10 High Country. A tradição que evoluiu. Chevrolet. Find new roads.